Boas pessoal, daqui é HotRat e tenho um Runt para fazer, uma parte deste Runt eu já tinha feito na última live que eu fiz, no último Tech Talk, mas existem aqui alguns pontos que eu acho que devem ser acrescentados e de forma se calhar um bocadinho mais estruturada, ainda que isto não tenha propriamente um guião, mas acho que existem algumas coisas que devem ser ditas e nem todas elas estão a ser ditas para já na internet. Agora, há um alerta que eu devo fazer, é que algumas coisas que eu vou dizer incluem uma perspectiva que eu tenho do futuro, que se pode ou não concretizar, porque eu não sou bruxo nem nunca tentei ser, mas algumas coisas conseguimos ver a aproximar-se, não é? E devemos recear. E portanto, como está no título do vídeo, porque eu já decidi o título deste vídeo antes de gravar, é que a AMD está morta. E vamos começar por aí. Porque é que eu acho, na minha opinião, que a AMD está morta? Quantos produtos à data de gravação deste vídeo? E depois não venham para aqui com merdas, um ano e meio depois de eu ter lançado o vídeo, não adianta. À data deste vídeo, quantos produtos relevantes a AMD tem à venda? Vamos lá. Quantos produtos relevantes... O que é relevante é subjetivo, mas dá para se ter uma ideia, ok? Quantos produtos relevantes a AMD tem à venda? Um. RX480. As outras gráficas, podemos ver o que a geração anterior vende naturalmente menos, ok? O que a geração anterior, independentemente de quão sentido faz ou não comprar para o consumidor, normalmente o que a geração anterior vende menos e compreende-se porquê. Quem compra um produto, principalmente se for um produto mais caro, quer comprar algo que seja mais atual. Fazendo ou não sentido, é quase intuitivo. Quando nós vamos comprar alguma coisa, gostamos em tecnologia que seja atual, ok? Portanto, nós temos a geração anterior que vai-se vendendo, mas não é minimamente relevante. Temos a Fury e a Nano que pouca gente quer saber dessas gráficas, ok? Não interessa se justifica ou não elas não venderem muito, mas não vendem, é a realidade, ok? E temos a nova geração, temos a 480, que por causa de todos os problemas que houve, essa parte eu não vou dizer outra vez, toda a gente sabe qual é, quais são, através desses problemas a imagem está denegrida e quer sejam ou não resolvidos esses problemas, as vendas dessa gráfica estarão para sempre comprometidas, porque haverá sempre aquela coisinha na cabeça de quem vai comprar que associa uma certa negatividade, ok? O consumidor funciona sempre assim, funciona muitas vezes assim e é normal. Portanto, temos um único produto que é relevante, quando eu digo relevante é que tem o mínimo de destaque no mercado da atualidade, que é 480 e essa 480, para além de já ter uma competição fortíssima que é a 1060, tem problemas associados, ok? Como eu já disse, podem ser resolvidos, mas haverá sempre um bocadinho um estigma associado a esse produto e isso não vai sair. Portanto, temos uma empresa que compete, compete com muitas aspas, com a gigante Nvidia e com a gigante Intel, que de tudo o que tem para oferecer tem um produto, tem um produto de destaque e esse produto está manco neste momento. Portanto, o único atleta que a equipa AMD tem na competição está manco, está lesionado. Portanto, podemos ver o cenário, ok? E porquê que eu acho que nós estamos completamente fodidos? Se nada mudar, ok? No futuro. Portanto, analisando o que está a acontecer agora, porque eu acho que no futuro estaremos completamente fodidos, nós, PC gamers, entusiastas e qualquer outra pessoa queiram montar uma máquina para jogar, num futuro não muito distante. Nós vimos, estamos a ver, que as gráficas Nvidia, uma boa parte do motivo pelo qual nos está a acontecer é claramente a falta de concorrência, não venham com merdas, ok? A falta de concorrência leva sempre a algum abuso no mercado, por quem o monopoliza. E, portanto, nós estamos a ver que as gráficas Nvidia, ao contrário do que sempre aconteceu, ok? Desde que eu acompanho a Arduer, não é desde os anos 70 ou 80, com outras empresas, mas desde que eu acompanho a Arduer, é a primeira vez que se vê, pelo menos assim, de forma tão realçada, as gráficas estão a ser vendidas com base no desempenho e não com base na classe onde se insere, ok? E irrita-me bastante, irrita-me bastante. Não sei o que é que as pessoas ganham com isso. Eu creio que sejam poucas, mas são as suficientes para haver esse burburinho na internet, que esse preço até se justifica porque comparam com o desempenho da geração anterior. Eu não sei o que é que vai na cabeça dessas pessoas. As gráficas nunca foram vendidas com base no seu desempenho, em comparação à geração anterior, são vendidas com base na classe onde se insere. Uma 50 tem o preço de uma 50, uma 60 o preço de uma 60, uma 70, preço de uma 70, uma 80, a mesma coisa, e por aí vai. E, portanto, quando nós vemos que a GTX 1060 está a ser vendida ao preço da 970, ao preço a que saiu, em alguns casos, ao preço a que saiu a 970, isso alguma coisa não está bem, ok? Ah, mas ela até tem quase o desempenho da 980, portanto está fixe. Existem algumas pessoas que dizem isto na internet, o que ajuda a envida a dizer hum, está fixe, e eles acabam por engolir, gostam de engolir. E isso é muito mau, muito mau, porque faz logo com que o preço das gráficas dispara. E como eu estava a dizer, eu não sei o que é que vai na cabeça dessas pessoas, porque essas pessoas gostam claramente de serem rabadas, não sei porquê. E eu acho que quando alguém gosta de ser enrabado, eu acho que o que é correto fazer é a pessoa virar homossexual. Porquê? Porque a homossexualidade, a meu ver, não afeta terceiros, ok? A homossexualidade, se o vizinho da esquerda ou da direita virar homossexual, a minha vida não muda. Mas quando alguém vira homossexual do hardware, pode mudar a vida de toda a gente, ok? E portanto, se alguém gosta de ser enrabado, que seja enrabado por outros seres humanos, é a minha opinião, porque aí é uma coisa privada, ninguém tem nada a ver com isso, e a minha vida não muda. Agora, se houver uma quantidade suficiente de homossexuais do hardware, quando estamos a lidar com empresas, e as empresas gostam de expandir negócio, e portanto, se os homossexuais do hardware forem suficientemente, for uma quantidade suficientemente grande, a empresa vai querer expandir a hardware, e vai me querer enrabar também, e passamos para a violação da hardware, não é? E eu, desculpem lá, mas não obrigado. Portanto, dada alguma boa receptividade que essa estratégia enrabadora da Nvidia está a ter no mercado, pode e pode nos afetar muito no futuro, ok? Pode, não estou a dizer que vai, mas pode. Porquê? Porque a 1.100 está o preço absurdamente estúpido, que está a ser vendido na prática, ok? Com os modelos custom. O preço, na prática, é o que está lá, é o que está lá, mas ele pode ser vendido a partir, isso não me interessa. O que interessa é, quanto é que temos que pagar para trazer uma da loja? Isso é o que interessa, ok? E vemos, então, aqueles preços completamente ridículos, como nunca se viu numa classe 60. E tendo que explicar, que eu acho que não é necessário, mas pronto, porque o histórico de venda de hardware e de preço está disponível na internet, na internet qualquer um pode aceder, mas pronto, nós podemos pegar, nós podemos pegar, por exemplo, no caso da GTX, 660, ok? O que eu disse numa live foi, vejam o preço da 660, 760, 960, nenhuma delas teve o preço da superior anterior, da 70 anterior, ok? Mas pronto, agora é uma exceção, a exceção do enrabamento de hardware. Se nós virmos, por exemplo, o caso da 660, que foi vendido ao preço de uma classe 60, ok? Ah, uou! Ela aproximava, o seu desempenho aproximava-se muito, eu não tenho de cor nenhum benchmark na cabeça, mas tenho, confirmem na internet, ok? Mas ela aproximava-se bastante. Eu iria dizer, mas pode estar errado, em que havia alguns casos até onde ultrapassava a 580, mas acho que não, acho que ela ficava, era não muito longe da 580, a 660. Não ficava assim muito longe. Por essa ordem de ideias, a 660 deveria ter saído para o mercado, não, a 200 euros, como nós a compramos, 200, 230, mas devia ter saído a 300 e tal. A 760, a 400 e tal. A 960, a 500. E a 1060, a 700 euros, ou 600. Pela lógica de vamos estipular o preço em comparação ao desempenho que tem da geração anterior, a classe média, neste momento de gráficos, deveria custar 500 ou 600 euros, ok? Portanto, isso é um argumento completamente estúpido, ridículo, e de quem deve ter ligado pela primeira vez um computador hoje, e foi hoje à internet a primeira vez, ok? Não tenho a mínima noção do que é um homossexual do hardware. E, portanto, esse argumento não encaixa na cabeça de ninguém, porque nunca foi assim. Mas, se passar a ser assim, quanto é que vai custar a 50? A 50, estou a falar da NVIDIA. A classe 50 da NVIDIA representa aquilo que, discutivelmente, mas não anda muito longe, é o patamar mínimo por onde se começa para entrar no PC Gaming. Para poder jogar qualquer jogo, mesmo que seja mais pesado, pá, não no máximo, não tudo a 60 frames, mas é aquela gráfica que representa o mínimo necessário para se jogar jogos atuais no PC. De forma comedida, mas dá para jogar. Mas, 1950, quando saiu e que está à venda, consegue correr qualquer jogo da atualidade. Em condições ótimas? Não, mas em condições minimamente suficientes. É esse o critério. E, portanto, segundo este novo critério da homossexualidade, o hardware, segundo este novo critério, é legítimo a 1050, que vai representar o mínimo para se entrar em PC nos jogos que vão sair daqui para a frente. Quando eu digo daqui para a frente, novembro não falta muito para lá chegar. Novembro é quando saem os grandes títulos, ok? E, normalmente, há um aumento na exigência de hardware, a todos os anos, por parte dos jogos, ok? Portanto, a 950 ainda corre tudo. Poderá ou não já ser suficiente para correr tudo, assim, de forma mais tranquila, a partir de novembro deste ano. Vamos ver, ok? Mas, segundo a teoria do homossexual do hardware, a 1050 é legítima que seja vendido ali, na prática, não é? Aqui na Europa, ali entre 250 e 300 euros. É porreiro, é legítimo. Então, para se ter um computador mínimo ali para jogar, em 2017, não é? Finais de 2016, 2017, quanto é que vamos ter que pagar? É que houve sempre, sempre houve, nos últimos anos, aquela questão de que montar um computador que seja o mínimo necessário para correr jogos, assim, com alguma margenzinha, não é? Não é muito caro. É aquela desmistificação que PC Game não é muito caro. Então, nesta tendência, vai passar a ser e de que maneira? E de que maneira? Mas, isto é nas gráficas. E os processadores? Ha, ha! Aqui, aqui é que a porca torce o rabo e é enrabada na mesma. Que é? Isto ainda não se está a falar muito e pode ser que não dê nada e que a minha previsão pessimista esteja errada e se estiver errada a minha previsão ou aquilo que eu receio que aconteça, se estiver errado, é muito bom. Ok? Quem me dera estar errado em relação ao que vou dizer. Mas vou dizer que é a 1070 que está à venda agora, não é? A 1070 que a 70 é sempre aquela classe que anda entre a classe média e o high-end que tem ali algum desempenho de high-end ali quase a um preço intermédio, não é? Mais ou menos por aí. A ideia da 70. Que está à venda ao preço que está, também muito alto, mas pronto. A 1070. Como já se vê em alguns jogos, em alguns casos, é os primeiros sinais, existe alguns casos onde o custo... Há muitos sites que fazem isso em brasileiro e inglês, que fazem os testes e veem qual é o custo por frame, onde o custo por frame é mais baixo com um i7 do que com um i5. Ok? Porque existem alguns jogos onde um processador i5, ainda que de forma ligeira, não é nada de outro mundo, ainda que de forma ligeira, já vai agregalar uma 1070. Até agora, um i5 sempre foi suficiente ali para correr uma gráfica high-end. Começa... Ainda é muito subtil, ainda é ligeiro. Mas já se começa a ver isso acontecer. Primeiro porque os jogos já começaram quase todos os que saem de algum tempo para cá a aproveitar muito mais núcleos, ok? Do processamento. tirar partido disso. E jogos que requeram mais processamento, principalmente se nós quisermos jogar a uma quantidade muito alta de frames. Também é algo que nem sempre se diz, mas que se vê nos testes que são feitos, que se quisermos jogar um jogo em 4K com menos frames, vai requerer menos processador, por exemplo, 1080p, 144 frames, porque ao mesmo jogo com os mesmos settings, se baixarmos a resolução para aumentar a quantidade de frames, o consumo do processador aumenta, ok? Por isso é que nós vemos processadores ali a trabalhar a 20, 30% em 4K e a trabalhar a 60, 70% em 1080p com a mesma gráfica, porque muito mais frames requerem mais processador. Existem, portanto, alguns cenários onde um i5 dá conta do recado, mas não é o ideal, ok? Sem gráficas todos os anos, certo? E sem jogos todos os anos. Portanto, o que é que possivelmente, isto continuando assim, porque a Intel, também, a Intel desde a 2ª geração que só tem feito aumentos incrementais de desempenho, é indiscutivelmente a única empresa relevante em processadores à data de gravação deste vídeo, ok? A AMD não tem nada que seja relevante para quem vai comprar de novo agora, ok? Não estou a dizer para que vocês que tenham AMDs em casa que tenham no caixote lixo o vosso processador AMD, porque ainda serve para alguns casos, ok? Mas para quem vai comprar agora um PC gaming, nem que seja médio, segundo os critérios de hoje em dia, não é relevante comprar nenhum processador AMD. Não é relevante, ok? Mas a Intel tem feito apenas melhoramentos incrementais, ali uma coisita, de geração em geração, ok? E essa é a mesma coisa. i5 quad-core, i7 quad-core com hyper-threading e depois temos as boards X com os preços a que nós sabemos, ok? Portanto, nós nos processadores, se nada mudar também, também vamos ser enrabados forte e feio. Porquê? Se na 1070 já se nota, e a 70 sempre foi aquela gráfica onde uma boa parte dos gamers se sentem à vontade em gastar dinheiro para a ter, ok? Porque costumam ter ali um custo-benefício porreiro, é aquela classe que nem é média nem é alta, é fugir para o alto, é fugir para o médio, ok? É aquela, como se costuma dizer, aquele sweet spot, a 70 da Nvidia. Se a 70 já começa a dar sinais com o i5, não é bem o ideal. Então, na próxima geração, na próxima geração, se a Nvidia lançar já para o ano, em 2017, portanto, temos em finais de 2016, novos jogos. Vamos ver o qual mais exigentes esses jogos vão ser em termos de requerimento de hardware. Vamos ver, ok? Isso é uma incógnita, mas eu acho que, no geral, acho que podemos pegar, por exemplo, no Witcher 3 e no Rise of the Tomb Raider, que são dois jogos muito pesados. Esses jogos que são muito pesados em comparação a mais de metade dos outros, acho que representam a média do que será os jogos que vão estar à venda em 2017, ok? Portanto, acho eu, posso estar enganado, mas vai haver muitos jogos a sair em 2017 que vão ter mais ou menos o mesmo nível de exigência que, se calhar, o Rise of the Tomb Raider. Porque é tendência, os jogos vão pedindo cada vez mais. E os jogos mais pesados de hoje são os jogos intermediamente pesados da manhã. Portanto, em 2017, nós vamos ter, se calhar, se calhar, vários jogos que vão sair e serão mais ou menos tão pesados como o Tomb Raider ou o Witcher, quem sabe, e iremos ter uma 1.070 que tal, não é, não é, se tiver um i7, em alguns casos, dá-lhe o boost, mas e a 1.070, para o caso da 1.070 sair já para o ano? A 1.070 sai já para o ano? É o caralho! Porque se a 1.070 sai já para o ano, o que é que nós vamos ter aqui? Vamos ter ou mesmo a 1.060, que vai ter o desempenho, vamos pegar, vamos imaginar que a 1.060, que é uma gráfica que qualquer pessoa média em Portugal consegue comprar, se fosse vendida ao preço que seria correspondente, mas ok, que representa o médio, a classe média para jogar, vamos imaginar que a 1.060 tem o desempenho da 1.070, da 1.070, o que é que vai acontecer? Vamos ter uma gráfica mediana, em comparação à geração onde ela se vai inserir, vamos ter uma gráfica mediana, que para ter o máximo de desempenho na maioria dos jogos atuais, precisa de um i7. interessante, não é? Interessante. Portanto, o meu receio é que, à custa da homossexualidade, do hardware, alguns em 2017 ou 2018, eu diria, meio de 2017, ou início de 2018, o cenário poderá ser, poderá, eu espero, estar enganado, mas, sem vir outra empresa para o mercado, ou a AMD ressuscitar, eu temo que seja isso que vai acontecer, porque a Intel faz o que lhe apetece, porque não há ninguém, e a Nvidia faz o que lhe apetece, porque a AMD, e tal, veio para rebentar com, um produto, de momento, ok? Um único. E não está a rebentar nada, o que está a rebentar é a motherboard. Portanto, o que eu receio é que, num futuro não muito distante, o mínimo dos mínimos, para jogar jogos atuais, confortavelmente, ok? Aquela série que eu, que eu vou fazendo, e que vou atualizando, e que não demorará muito, lançarei outra vez, que é o PC Gaming para Pobres, onde eu digo, na minha opinião, qual é o mínimo dos mínimos dos mínimos, que as pessoas devem comprar, a configuração mínima que devem ter, para correr qualquer jogo, da atualidade, da atualidade, da data, que eu gravo a porcaria do vídeo, qual é o mínimo que se pode ter, gastando o mesmo mínimo possível, para correr qualquer jogo, de atualidade, ali com os gráficos, não tudo no low, mas em médio, e, de preferência, que nunca baixe 30 frames. E aqueles critérios que eu uso, não é para jogar jogos no PC, de forma à vontade, à vontade, é para alguém que não pode jogar nada, e que passa a conseguir jogar, vai ter super fluidez em todos os jogos, não, mas, não jogava nada, vai passar a poder correr, minimamente bem, os jogos da atualidade. Ora bem, segundo, segundo a lógica de preço, por falta de concorrência, da Intel e da Nvidia, a Intel não é uma questão de preço, é uma questão de não lançar merda nenhuma nova, o que seria necessário, seria, os novos processadores da Intel, ok? Os novos processadores da Intel, os novos i5, que saíssem, num futuro não longínquo, seria o ideal, os novos i5, tivessem o desempenho dos i7, ou com mais nu, com mais desempenho por core, a merda que eles quisessem, ok? Que os i3 tivessem desempenho dos i5, os i5 tivessem desempenho dos i7, e os i7 já tivessem desempenho das x99, atualmente, ok? Ah, estás a pedir muito. Possivelmente não tens internet em casa, mas quando tives internet um dia, vai ver qual foi o aumento de desempenho, da primeira geração, da Intel, primeira geração de i5 e i7, para a segunda. Pois é, um i5 de segunda geração, é substancialmente, dependendo do i5 e do i7, mas existem i5s de segunda geração, com muito mais poder que i7s de primeira, isso aconteceu, porque era necessário, porque o mercado necessitava, e porque a AMD ofereceu concorrência nessa altura, era uma concorrência super forte? Não, mas era a concorrência mínima necessária, para que a Intel, ui, temos que dar à corda, e a Intel deu à corda, e os i5s de segunda geração, conseguem ter, mediante o i5 e o i7, e a circunstância, mas de uma forma geral, alguns i5s de segunda geração, têm mais desempenho que os i7s de primeira. Portanto, eu acho que está na altura disso voltar a acontecer, e não é vi com a palhaçada do enrabamento, que é, vamos lançar um i5s com um desempenho de i7, mas pomos o preço do i7, isso também não aconteceu assim, os i5s não passaram a custar o preço dos i7s nessa altura. Os processadores de primeira geração, é que ficaram totalmente obsoletos, porque a tecnologia avançou, e a tecnologia é isso mesmo, o que é anterior fica obsoleto, e vem novas coisas, ao mesmo preço, com melhor desempenho, ok? Portanto, se nada mudar, se continuar o enrabamento cíclico, que estamos a ter, o que vai acontecer, é que num futuro não muito distante, um computador mínimo, para jogar os jogos da atualidade, irá custar em quê? 1.500€? É? Porque, os jogos vão evoluir, em relação ao hardware que tem disponível, normalmente é assim que acontece, a não ser que isso também mude, não sei, mas continuar a acontecer o normal, que é, os jogos vão exigindo mais, porque há hardware mais competente, o que é, qual é, então, pela lógica, de quem aceita isto, e diz que está tudo bem, a 11.60€, se sair para o ano, se sair, a 11.60€, custará, o mesmo que custa agora, uma 1.070€, portanto, a 11.50€, deverá custar, o que custa agora, a, 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 a 1.060€, até me troquei, portanto, se a 11.50€, custar o mesmo que custa, a, a, a 1.060€, nós vamos ter, algures para o ano, ou início de 2018, vamos ter, a, a placa gráfica de entrada, a custar, 350€, ou 380€, o processador mínimo, para tirar 100% de partida, em todos os jogos, a custar 300€, e temos um PC Gaming, para pobres, à moda do at-rat, a 1.200€, fixe, é nessa altura, que ele volta a jogar consola, assim, eu acho que isto não vai acontecer, da forma, que eu estou a dizer, acho que alguma coisa, no mercado, vai mudar, porque, a demanda, a demanda do consumidor, também conta, mas, se, se o percurso, que o hardware, está a correr, está a fazer, neste momento, não se desviar, é isso que vai acontecer, porque a Intel, faz, aumentos, que é de 10%, geração em geração, mais coisa, menos coisa, e um i5, custa sempre, porque custa um i5, um i7, sempre custa um i7, se as Nvidia, forem vendidas, com base no preço, da geração anterior, nós vamos ter, o PC Gaming, mínimo, a custar 1200€, porque os jogos, porque, é outra coisa, que eu não percebo, na mentalidade, quem defende, que as gráficas, devem ser vendidas, ao preço, da geração, em comparação, ao desempenho, da geração anterior, primeiro, porque nunca aconteceu, portanto, não percebo a lógica disso, se calhar, é por não haver lógica, desculpem, todos que pensam assim, mas, pensar assim, tem consequências, para o consumidor, se houver, uma grande quantidade, de pessoas a dizer, por isso é que eu digo, a homossexualidade humana, não me incomoda, mas a hardware incomoda-me, não juntam o fator, e não percebo, como é que alguém, que é um PC Gamer, ou que é tão informadinho, em relação ao PC Gaming, não consegue perceber, que os jogos, são cada vez mais exigentes, nunca repararam, tadinhos, nunca repararam, nunca repararam, sei lá, que o Medal of Honor, 2002, puxa assim, um bocadinho menos, não é, puxa um bocadinho menos, pelo PC, que um Battlefield 1, se calhar, não é, portanto, quando vemos um jogo, a correr, numa gráfica, a 80 frames, não é, o equivalente, um ano e tal depois, será correr a 60, 50, porque os jogos, vão pedindo cada vez mais, nunca tinha reparado nisso, engraçado, se calhar, pá, não sei, certamente haverá pessoas, que iram de paraquedas, assim, vieram de outro planeta, chegaram aqui, puf, e não conhecem a dinâmica da coisa, mas é assim que funciona, os ordenados das pessoas, não aumentam dessa forma, portanto, os produtos, na classe, onde se inserem, sempre, sempre aconteceu, que é manterem aquela classe de preços, naquela classe de produtos, nunca aconteceu isso, e portanto, não percebo, porque é que agora, para algumas pessoas, está tudo ok, e eu estou-me a cagar, o que é que as pessoas acham, o que eu não me estou a cagar, é que se houver uma grande quantidade de pessoas, a aceitar de bom grado, o enrabamento de hardware, que está a acontecer, se houver uma grande, uma quantidade suficientemente grande, essa vai passar a ser a norma do futuro, que eu espero que não. portanto, AMD, ou toma o comprimido azul, e fica com tesão, e rebenta com tudo, ou então, que morra de vez, e que outra empresa, nem que seja uma empresa chinesa, venha para aqui, concorrer, ou então, vamos todos, serem rabados, a minha conclusão final, eu espero que tenham gostado, sem gostar, porque, não sei como é que é dizer isto, mas, acho que conseguem compreender, a lógica da coisa, eu acho que tenho razão, em ter receio, e espero, estar completamente enganado, em relação à minha previsão, ok, é só isso, bandidolas, sabem o ritual, se tiverem gostar, carreguem gosto, não gostaram, não gostam, subscrevam, e até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho